Música Boa tarde, quarto ano. Vamos começar com a nossa oração. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O bom nome de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair a invitação, mas livrai todos os males. Amém. Vamos começar com a nossa chamada Clara Vitória. Nayara Alena. Bom dia, mas eu fiz um jeito mais diferente hoje. Eu coloquei o nome de cada um na cadeira de cada um, senta para eu seguir mais perto de vocês, tá certo? Hoje, no livro 5 de maio de 2020, vamos começar a nossa atividade no livro de ciências na página 20, tá certo? A gente vai complementar a atividade que a gente tinha feito nos dias anteriores. Na página 20, no 5º, vocês vão ler o texto a seguir e depois vão corresponder às perguntas. De acordo com o texto, vocês vão responder a letra A e a letra B. Bom, depois que vocês terminarem a atividade no livro de ciências, vamos lá no livro de literatura infantil, tá certo? Na página 7, vocês vão realizar a atividade conforme o livro que eu mandei para vocês. No 6º, vocês vão observar os instrumentos e marcar aqueles que os patos não tocavam. E no 7º, vamos levar cada pato à sua voz correspondente usando lápis de coros diferentes. Na página 8, no 8º, Tom, Nari e João, criaram um movimento musical. Agora, vocês vão encontrar o nome desse movimento escondido no meio das letras embaralhadas e escrevê-las abaixo. No 9º, vocês vão ilustrar os versos das estrofes, tá certo? Dá-lhe desse, desse e desses. Na página 9, no 10º, vocês vão colocar os nomes de ouro de crescente e vão descobrir o nome da patinha que recebeu uma canção em sua homenagem. E no 11, vocês vão preencher os espaços com os nomes dos patos cantores. Então, vocês, atenção às dicas. De acordo com as dicas, vocês vão preencher as lacunas do quadradinho, certo? Bom, e para quem não sabe, e 25 é o dia da indústria, certo? Aqui a Marisa mandou uma atividade para vocês de pintura, onde vocês vão colorir o bonito bem bonito e vão mostrar a minta, certo? E por fim, a nossa aula chegou ao final. Espero todos vocês para a nossa próxima aula, certo? Tchau!